Caminho difícil adiante, Diniz volta a ser pressionado após o time ficar alguns jogos sem vencer e sair do G6. E ainda pra piorar, Matheus Pereira tá com uma suposta proposta do Betis e pode sair. E quando eu falo que é o melhor, eu não tô mentindo. Matheus Pereira tá na disputa da artilharia, perdeu aí no último jogo pro Igor Jesus do Botafogo, mas ele tá arrebentando. O Lautaro Dias também joga muita bola e é o líder de assistências do time. E pra essa fase acabar, a gente vai fazer o esquema que fizemos a última vez, que é mudar o sistema tático do time. E olha só o que eu implantei aqui, mano, com o Caio Jorge e o Lautaro Dias no ataque. Vamos ver se vai dar certo, a gente tá ali com o Japa de meio atacante, porque o Matheus Pereira segue lesionado e só volta após a última partida aí. E temos aí algumas opções, né? A gente tá com o Dineno, muito gostoso aí por vocês. Galera achando ele interessante. Pegou mal, né? Muito gostoso por vocês. Muito querido por vocês. Tá, mano, tentando uma chance. Sempre é uma boa arma aí pro segundo tempo. Benedetto ainda não se encontrou no nosso time. Enfim, mano, vida que segue. Hoje é o último dia da janela. A gente tem a proposta pra fechar com o Soteudo, mas vocês comentaram bastante como a gente agora tá tentando um outro esquema com dois atacantes. Não tem lógica. Contratar um ponto à esquerda seria o caso do Soteudo. Então vamos ficar aí com o nosso querido Gabriel Verón, que era uma proposta de troca. E a gente vai pra próxima jogada. Tem Mengão hoje, tem Bahia, tem Atlético Goianiense, tem São Paulo já encaminhando pra metade do fim do campeonato. E eu sei, despencamos, despencamos. Nona posição, a gente tá fora do objetivo que é a Libertadores. A diretoria já cravou. Se não chegar na Liberta, tá demitido. E tem confronto direto, né? Vários. Bahia e Flamengo são dois deles. A janela fechou, a gente acabou não negociando mais ninguém, mas temos um terceiro zagueiro que a gente não tá utilizando, que podemos colocar ele na lista. É o Jonathan Jesus. Mas olha só, mano, o cara ainda é novo, tá com 20 anos de idade. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai seguir negociando aí só com o Zé Ivaldo mesmo, porém não tá aparecendo oferta pra ele. Com o Matheus Pereira de volta pro time, após a lesão a gente vai de quase força máxima. Isso porque o Caio Jorge tá um pouquinho seta pra baixo, 25%. Então vamos colocar, mano, o Dineno. Bora de Dineno e Lautaro Dias na frente. E com o Maracanã lotado, a gente vai pegando um dos times que também estão na luta por essa Libertadores e ainda sonhando com o título. Rapaziada, estamos jogando numa série que é a emoção pura. Você não pode achar em nenhum outro lugar o que a gente tá vivendo aqui. O time ganha, ganha, perde, perde. A gente oscila pra caramba, mas isso que é divertido. Aqui não tem reset, se você não conhece o canal, eu tô aqui há 8 anos. E a emoção, a flor da pele. Deixa o like, então se curte, se inscreve se é novo, vire membro pra ter acesso antecipado, ou pelo menos hype a esse vídeo que já ajuda demais no engajamento. E se você quiser adquirir esse super pet, saiba que é o primeiro link da descrição. O melhor pet do mercado, o Goggles Pet, o único que não cracha o seu save da Master League, nem do rumo ao estrelato. Pode jogar 20 temporadas de boa. É o único que possui 20 narradores brasileiros diferentes, mil estádios, 16 mil faces reais com tatuagem, com as cicatrizes, até isso os caras colocam. E todos os uniformes atualizadinhos, 9 combinações pra cada time. Vamos lá pro jogo, e tem o pet pra PES 2017, 2013, tem os option files, que são as atualizações pra galera do PS4 e PS5. Como eu sempre falo, qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, que eu respondo todo mundo. Só chamar lá no direct, que eu te respondo. Aí Matheus Pereira já pega essa na moral, Lautaro Dias. Mas falta nele. É uma boa chance aí com o William pra meter na área, mas a gente vai tocar curtinho. O Ramiro tá quebrando um galho, a gente tá buscando outro meia de ligação. Janela tava fechando, não tinha muita grana, a gente teve que insistir com ele. E olha que a galera não curte! De Nenu, que chance! A rapaziada aí, torcida do Cruzeiro, não gosta do Ramiro. Mas, cara, é o que tinha ali, né? A gente quer juntar uma grana pra buscar grandes reforços. Temos o projeto aí do Arrascaeta. Enfim, tem que economizar, né? A gente sofre agora pra lucrar depois. Flamengo responde aí com o Pedroca. Tenta girar, mandou. Bola explode no Ramiro. Aí Matheus Pereira. Bora, mano! Pro Matheus Henrique tem muito espaço, o Cabuloso agora com dois atacantes. Muita brega, que isso! Ninguém vai marcar! Ninguém vai marcar, Matheus Henrique! Bola volta! O Loutaro tenta mandar pra área. O Flamengo tá indo pra frente e tá deixando uma avenida. E os zagueiros, como eu sempre digo, né? Eles não avançam porque se avançarem, a gente vai tocar pra um dos dois atacantes e deixar eles na cara do gol. Olha aí o Gabi. Tentou mandar e escorregou. E cruzamento pro Gabi. Tirou a defesa, tirou mal o Dela Cruz. Ah, vai tomar banho o time. Afastamos mal demais, cara. Deu a bola no pé do Dela Cruz. Saca? Olha a bola. Ah, mano, brincadeira, velho. Brincadeira. Um minutinho de acréscimo, o Cabuloso vai tentar uma descida aí, Matheus Henrique. No capricho vai, garoto. Manda pro Lautaro Dias. Ali com muito jogador do Flamengo sem chance. Termina o primeiro tempo. A gente teve mais posse, teve mais tudo. Só faltou o gol. E pra piorar, a gente ainda tomou um de bobeira. E olha só o Pedro passando. O Gabi já viu, tentou mandar essa bola. Vem demais o Sérgio Ramos fazendo a leitura do jogo. Olha o chutão do Cássio. Que quase deu um lançamento ali pro Argentina Lautaro Dias. Flamengo vai de novo, a gente pressiona. Tenta tomar essa bola. Vamos! Sérgio Ramos chega na moral ali. Derruba o Pedro. Bateu rapidinho, ó. Flamengo quer continuar o ataque. Não tão fazendo ser ali não, hein. Vamos tentar o lançamento. Nas costas do Davi Luiz pro Dineno. Impedido? Será? Cara, mano, que polêmico. Segundo ali, a traçada da linha tá meia chuteira à frente. Mas será que traçaram certo? Que lance, mano. Pra mim não tava não, hein. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se o VAR acertou ou não. Em chamar aí o juiz e deixar o lance seguir. Bandeirinha já parou a jogada. O VAR não pode interferir, né. Então não é culpa do VAR. Você chega, time. Bora. Ramiro. Vamos lá, Otaro. Cruzeiro teve uma chance ali no lançamento. Vai ter agora. De novo. Matheus Pereira cortou. Falta nele. Vamos bater rapidinho, mano. Ali na entrada da área pro Ramiro. Já ajeitou pro Luan Cândido. Nossa, apanhou da bola. Bateu bonito. Bateu bonito. Ganha ali Sérgio Ramos. Vamos, Lucas Romero. Bola pro Matheus Pereira. Chamou o Dineno. Agora, Dineno. Na cara do gol, na cara do gol. Dineno. Perdeu. Cara, eu cavei essa bola num foguete, irmão. Na hora do chute, parece que teve um toque ali do zagueiro. Atrapalhou o equilíbrio. A gente chutou forte, buscando o canto alto mesmo. Mas olha só. Olha o danado do zagueiro do Flamengo, mano. Fabrício Bruno. João Marcelo. Escora pro Matheus Pereira. Achou espaço, hein. Olha o Matheus Henrique. Fabrício Bruno de novo. É o zagueiro que mais acompanha dessa vez. Falhou de Nenon. Travessão, mano. No travessão, cara. O time tá perdendo muita chance, mano. Na moral, segunda com o Dineno. Uma na cara do gol. Essa escorou bonito, ó. Encobrindo o Rossi. Vai acabando no Maraca, mano. Vai acabando no Maraca. Cruzeirão cabuloso. Dá uma pressãozinha ali, mas não pega. Gerson, esperto, Gerson. Mandou essa. A gente recupera. Já manda fraco também. Olha o Pedro. Olha o Pedro. Vai sair na cara do Cássio. Perdeu o gol. Aí o Ramiro tá pressionado. Puxou o cruzamento pro Lautaro Dias. Buscava ali de cabeça. Vai acabar o jogo no Maracanã. Batida pra frente. Fim de papo. Era duelo direto. E o De La Cruz estragou a nossa festa, cara. Tivemos várias chances. A gente jogou melhor. O Flamengo, pra ser sincero, teve duas possibilidades. A do gol. E uma outra lá com o Pedro. Próximo jogo aí. Vários jogadores cansados. Temos o Bahia. Vou ter que tirar o Lautaro. Dessa vez a gente vai começar com o Benereto e Caio Jorge, hein. Vamos ver os dois. O Cássio vai pro banco. Vamos começar com o Gabriel Grando. E é isso, né. Não tem muita opção ali no meio. O Lucas Silva. Lucas Silva vou deixar ali também no reserva, caso algum jogador aqui do meio canse. Bora aí pro Mineirão. Novamente, como sempre, a torcida Celeste fortalece. A máfia azul tá ali, mano. E a concentração e obrigação de vitória é todinha nossa. Mais um confronto direto. A gente caiu pra décima posição. O Bahia tá à nossa frente. É jogo de seis pontos. Só bora. Matheus Pereira. Abre o jogo ali pro William. Já olhou o Ramiro. Tentou girar pro Matheus. Bate pro gol do jeito que vem. Ela volta no William. Marcação do Gianluca fica pra trás. O Ramiro carrega. Olha, Matheus Pereira agora colocadinha no canto. Vai o goleirão do Bahia. O Luan Cândido tem a sobra. Rolou de fora da área. Matheus Henrique. Cara, nem foi de fora da área. Dorminou lá dentro e mandamos pro gol. Aí o Cauli. Rolou pro Everaldo. Tentou cruzamento nas mãos do Gabriel Grando. Bora, meu goleiro. Matheus Pereira já domina. Tenta anul. Lucas Romero. É agora. É cabuloso. Vamos. Caio Jorge dominando. Tá de frente. Olha. Ah, cara. Carreguei demais, velho. Demais. Tentei dar mais um passo pra adiantar essa bola e depois dar o passe. Aí o Everaldo domina. Volta a jogada. Everton Ribeiro já perdeu pro Benedetto. Olha onde tava ali o argentino que precisa mostrar futebol hoje, hein. Mais uma chance pra ele. Vamos escapando aqui com Matheus Henrique. Pode mandar. Ninguém vai marcar. Ninguém vai marcar. Rolou pro Caio Jorge. Vai, Cruzeiro. É gol do cabuloso de Caio Jorge. Camisa número 9. Olha aí a avenida na defesa do Bahia. O lateral ficou lá pra trás. O zagueiro ficou indeciso. Se vinha, se não vinha. Quando veio, deu espaço pra gente tocar ela nos pés. O Caio Jorge. O jogo vai ficar quente que o Bahia precisa dessa vitória pra sonhar também com a Libertadores. Aqui daria o Benedetto. Já passou o Caio Jorge. Bola pra ele na cara do gol. Caio Jorge. Perdeu. 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 Caio Jorge. É pra matar, velho. É pra matar o jogo. O cara não mata. Aí ele mata. É agente de raiva. Sozinho. Eu até parei de correr pra... Mano. Ir no mais próximo da perfeição. Chutou tudo torto. Parecia uma veinha chutando bola. E aí o Bahia só agradece o gol perdido. E vem com tudo. O Cauli dominou. Olhou pra área. Cruzamento pro Miteiro. Ex-jogador do Cruzeiro, Everton Ribeiro. Tem falta aí pro Bahia. Vem bola colocada na área. João Marcelo tira. Lucas Romero completa aqui. Bolão do Lucas Romero. Matheus Pereira. É agora. Tem dois, tem três. Rolou. No Caio. Pediu de volta. Recebeu. Vai artilheiro. Bota lá dentro. É gol do Cruzeiro. E Matheus Pereira ligou a quinta. Sexta, sétima marcha. Acelerou no talo. Rolou pro Caio. Recebeu de volta. Ajeitamos a canhotinha, rapaz. Ela é cruel. É o segundo do cabuloso. Aproveitar que tá dois de diferença. Vamos dar uma descansada aí nos laterais, cara. Marlon Xavier. A gente não vendeu ele, né? Vamos botar o Kaique Bruno que evoluiu de over. Bota o Wesley Gasolina ali também. Mesmo setinha pra baixo. Meio campo. Vamos botar o Wallace e o Lucas Silva. Agora a gente dá uma retrancada no time. Descansa os caras do meio, né? Deixa eles ali com meia de ligação mesmo. Lá de meia atacante. Vamos descansar o Matheus Pereira. E coloca o Japa. Cara, o Japa eu já fiz, né? O Wallace ali no lugar do Japa. O Wallace que é mais recuado vai jogar de meia de ligação também. Bora então, hein, mano? Agora com cinco alterações descansando a rapaziada. A vantagem é boa, mas a gente quer mais. No Mineirão a gente tem que ir pra dentro. Lucas Silva que mata esse time. Perdeu ali no pé de ferro. Deu bola pro Bahia. Aí o lançamento, o Gasolina já vem atrás do Biel. Vamos chegar pra bloquear o cruzamento. Vai voltar o lance. Quase gol. E ainda falta o Gasolina, mano. Tava batizado a Gasolina. Não chegou a tempo. E aí o Everton Ribeiro manda na primeira trave. O xerifão capitão. Lucas Romero tira. Jean Lucas vai perder pro Gasolina. Agora a Gasolina é aditivada, hein? Acelerou. Vai pra frente. Jamão. É só elogiar. É só elogiar o Gasolina. Não tem condição, velho. Temos que buscar um reserva melhor aí pro William. Vai bola lá, João Marcelo. Já rola lá pro Kaique Bruno. Garota acelera. Mandou. Caiu Jorge. Vamos acreditar, Caiu Jorge. Ele foi de encontro a bola ao invés de correr lá pra frente. Aí é o que eu falo, cara. A gente ainda tem que fazer alguns ajustes nessa defesa. Que uma bola enfiada pro Everton Ribeiro. Ele quase faz o gol do Bahia. Bota no chão, mano. Kaique joga a bola, hein? É um grande lateral. Quem sabe aí no futuro titular do time. O Japa rola pro Benedetto. Daria o Benedetto. Devolve pro Japa. Já passou. O Alassi. Boa no Kaique Bruno. Muito espaço. Linha de fundo. Capricha no cruzamento. Pro Japa. Mas ela não chega. O Alassi vai. Faz a falta. Seis minutos de acréscimo. Olha o Romero. Boa. Essa bola tocou. O Alassi tem passagem. Bolão pro Japa. Vai, Japa. Limpa. Tenta o passe. Eu tentei, cara. Uma, duas, três vezes. Mas a gente foi travado. E vai terminar no Mineirão. Fim de jogo. Caio Jorge e Matheus Pereira. Partidaça. O Caio Jorge puxa a orelha dele. Ele falha algumas vezes. Mas o cara fez o gol e deu a assistência, né? No quesito números, ele é o melhor dos atacantes nessa temporada. Vamos olhar aí a tabela como tá. A gente se manteve em décimo. Martamos no bolo, ó. Nesse exato momento, três pontinhos do Flamengo, que é o sexto colocado. E valeu demais ganhar esse duelo direto com o Bahia, que a gente ficou só dois pontos deles. Parece que essa tática tá começando a dar uma melhorada pro time, hein? E o Caio Jorge certinha pra baixo. A gente vai começar com o Dineno, que tá 100% fisicamente. E vamos lá, João Marcelo, ficar no banco. O Vila, a Vila Alba também tá ruim, hein, cara? Vou botar o moleque, hein? Jonathan Jesus. Cara, Jonathan Jesus ou Zé Ivaldo? Zé Ivaldo também certa pra baixo. Vamos de Jonathan. É isso, rapaziada, ó. Diante do Atlético Goianiense. Aqui é pra vencer também, hein? Vamos pra cima deles no Antônio Ascioli. E é três pontos fundamentais pra gente colar no G6 de novo. O Atlético começa aí no ataque. Olha o Lacava, deu um corte seco no Luan. Chegamos, hein, mano? Tomar cuidado nessa dividida dentro da área. O Juizão normalmente costuma marcar pênalti. Matheus Pereira. Ah, ligou a sétima marcha. Já mandou ela pro Dineno. Tá difícil ali sem espaço. Dá uma voltadinha no lance. Matheus Henrique pode abrir o jogo no Willian. Boa virada. Vai... Ah, mano. Era o último passe lá pro Lautaro. E já tem jogada aí. Luiz Fernando meteu essa pro Joey Campbell. Vai carregando o Costa Marfine. Aliás, Costa Riquenho, né? O cara já jogou algumas Copas do Mundo e jogava muito. Matheus Pereira. Bola à frente aí pro Dineno. Dá uma segurada e espera a passagem do Matheus Henrique. É um bom contra-ataque do Cabuloso. Matheus Henrique pro Dineno. Bateu colocadinho. Tá lá dentro. É gol do Cruzeiro. Juan Dineno. Pressionado e muito, cara. Perdeu dois gols no primeiro jogo diante do Flamengo. A gente tava meio em dúvida com ele. Verdade que eu que fui o cara que tava controlando, né? Mas, mano. Tá lá. A vida de atacante é isso. É meter bola na rede. E de todos os centroavantes que a gente tem no time, só o Benedetto que ainda não fez gol. Ele veio de graça, mas tem um salário alto, né? Se não começar a fazer gol nas chances dele, a gente vai ter que negociar o argentino. Ramiro. Matheus. Ah, Matheus. Matheus Pereira. Deixou essa bola passar de bobeira, cara. O Campbell pro Luiz Fernando. Já mandando de primeira. Juan Cândido. Traz ela com o Lucas Romero. Vai o Cabuloso tentar o último ataque aí do primeiro tempo. Lautaro pro William. William devolve no Lautaro. Passa. Vamos de tabelinha pra linha de fundo. Agora, agora, linha de fundo. Mais um pouco. Bola pro Matheus Pereira, que não chega. Fim do primeiro, hein, mano? Tamo na frente. Tá acabando o jogo. É hora de tirar o Dineno mais cansado. Vou botar o Benedetto. Não. Vou botar o Gabriel, mano. O Gabriel também joga bem ali de segundo atacante. É o Lacava. Matias Lacava disparou. Vai puxar o cruzamento. É perigoso. Bola na área. O Cruzeiro recupera o Matheus Pereira. Muito forte pra ele, cara. Vai, Ramiro. Vai. Boa. Lautaro. Volta. No Matheus. Nossa, mano do céu. Não dá pra passar uma bola ali, cara. Vai acabar o jogo. E a gente vence. Voltamos a vencer a segunda seguida, né? O time pode embalar e a gente vai subindo na tabela. Temos oferta aí pelo Ramiro pra ir pro Real Valadoli. Ele vale 5 e 100. Voltou a ser titular, mas é um jogador que não joga bem aqui no Cruzeiro. Eu vou tentar negociá-lo, que se a gente vender, ele só sai na próxima abertura de janela. Vai dar tempo da gente buscar outro jogador. Vou pedir 5 milhões. O Altaro Dias também tem oferta aí do futebol árabe. Vamos recusar. Oferta do Dineno. Cara, também vou recusar. A gente vai manter os caras por enquanto. Tem aí o Marlon Xavier. Esse sim a gente vai negociar, já que temos o outro lateral esquerdo, que é o Kaique Bruno, que inclusive já passou ele no over. Só que o Marlon vale 21, mano. Oferta só de 13. Vou tentar pedir 20. Subimos aí pra oitava posição e entramos no bolo, né? O quinto colocado, que é o Palmeiras, está um pontinho na nossa frente. Está tudo embolado e, ó, detalhe, nesse momento está abrindo o G7, já que o Corinthians venceu a Copa do Brasil e é o sexto colocado. Já tem vaga na liberta. Estão caindo por enquanto o Furacão, Cuiabá, o Juventude e o Fortaleza na lanterna disparado, hein? Praticamente já rebaixado. É, pra variar, agora a gente tem uma pedreira no Mineirão. Vamos encarar o líder disparado com 53 pontos, é o time do São Paulo. Os caras estão com o elenco encaixadinho, mas a gente está em ascensão com essa nova tática. Vamos ver se vai dar pra segurar eles ali e, de repente, conseguir vencer, nem que seja por meio a zero. Já vem o Cabuloso. Aí, bola pro William. Vai na linha de fundo, capricho. Opa! Pó parar, pó parar, tem falta pro Cruzeiro. É um mini escanteio e já tem cartão amarelo. O Lautaro Dias tá ali, mas eu vou mandar essa aí com o Matheus Pereira, mano. A gente está com o time, na teoria, 100% dessa vez, né? Cai o Jorge e o Lautaro ali no ataque. E bola pro Matheus Henrique! Voltou lá dentro! É gol do Cruzeirão Cabuloso! De Matheus Pereira pra Matheus Henrique. Valeu a pena trocar o batedor, né? Bola parada é com o Matheus Pereira. O MP bota na cabeça do nosso meio campista. Pra sair na frente o Cruzeirão Cabuloso. 1x0, sem chance pro goleiro São Paulino. O Rafael não saiu nem na foto. Dozeiro já tem o lateral batido. Matheus Pereira ajeitou pro Romero. De frente pro Lautaro Dias! Vai buscar Rafael. Mais uma boa chegada ali, hein, cara? Aproveitando os espaços que o São Paulo tá dando pra gente. E aí o Alisson manda ela na muvuca. Bola cruzada. Ramiro não pula, cara. Impressionante! Recupera ali o Cássio e já manda pro Lautaro Dias. Eita, eita, eita! Olha só o que acontece, mano! O que que eu vou fazer, velho? Ah, bizarro, mano! Na moral, olha só! A gente dominou pra eles! Já tinha saído, né? Eu nem troquei seta, não. O Sérgio Ramos foi no automático mesmo. Aí tem o Eric, o líder do campeonato. Pode tá perdendo um pontinho pra gente. Pode perder mais, hein? Porque a gente vai seguir atacando. Boa bola, cai o Jorge. Já vai com o Matheus Henrique. Ajeita ela pro Ramiro. Pode dar em gol. Capricha Ramiro. Bate! Mais forte. Aí na frente, André Silva tenta ajeitar pro chute. Vamos chegar na trombada, só na boa. Só na bola. Lucas Romero já estica ela pro Matheus Pereira. Vamos lá, MP! É agora! Passou o Caio Jorge e recebeu! Tem espaço! Olhou! Caprichou no chão! Ah! A bola não chega! Ah! Eu podia ter mandado pelo alto, cara. Arrisquei baixo ali. Quase deu certo. Vai o São Paulo retrancado. O Cruzeiro nada. É o líder? Pode ser. Mas a gente vai pra cima no Mineirão. Eita, Matheus Pereira! Tô forçando o passe demais, cara. Tô querendo ligar, fazer aquela ligação mais direta pra tentar pegar a defesa do São Paulo desprevenida. E olha os caras. Aí ele vai marcar. Falta, né? Ah! O atacante foi chutar. Meteu a trava ali no nosso zagueiro. Eu quero ganhar, mano. Eu quero ganhar. Vamos ver se tem alguém descansado. Vou dar mais uma chance, hein, véi? Eu vou botar o ataque inteiro. Vamos tirar o Caio Jorge. O Caio tá bem. Eu vou botar o Benedetto aí pra ver se vai dar bom. Se não der, a gente bota o Dineno depois do lugar do Caio Jorge pra dar uma descansada. Eu não quero tirar o Matheus Pereira. Vou ter que tirar o William porque tá cansado. Ah! Tem mais, né, cara? O Ramiro ali tá mortinho. Vamos botar o Wallace? Nada. Eu vou botar o Japa, cara. Vamos dar uma recuada aqui no Matheus com o Romero. Vamos ver se vai dar certo, ó. Vou botar o Matheus Pereira na frente. O Japa também, que é meia atacante. E deixa os dois ali. Vamos ver se vai funcionar esse sistema aí pra quebrar um galho. Três alterações ali. Uma mudança sutil ali no meio campo, né? Botando dois meias atacantes. Tá até difícil pra gente sair aqui, ó. Tentando lançar pelas beiradas. O time agora tá muito focado no centro. Aí o João Marcelo. Nossa, véi. Quase que eu entrego a paçoca. Mas o bom que ela passou e o Luan Cândido tá disparado. Já chegou. Rolou pro Japa. Pode mandar pro gol. Não dá, né, véi? O Japa não é de chutar. Não tem um chute forte. Não adianta a gente insistir nessa batida ali, não. Melhor tentar tocar pra alguém. Volta ali com o São Paulo. Caiu o Jorge no cangote. São Paulo pressionado ali, ó. A gente tá conseguindo fazer uma pressãozinha no meio e também no ataque. Quase deu bom. Se não tivesse perdido essa ali de bobeira. Vai o Lucas. Sérgio Ramos experiente. Sérgio Ramos já recupera essa manda pro... Pro Lucas Romero. Vamos ter um lateral básico aqui entregadinha na saída errada do São Paulo. Já batemos, hein? Vamos lá. Matheus Pereira vem buscar o jogo. Tá difícil de passar ali, cara. O São Paulo tá povoando o meio campo também. Sérgio Ramos. Olha aí. Olha aí. Luan Cândido agora. Manda na braba pro Caio Jorge. Forte demais. Rafael vai mandando pra frente. Vai terminando no Mineirão. Pode ter mais uma. Matheus Pereira. Falta nele. Não dada, hein? Não dada. Mas segue o cabuloso. Vamos lá. Caio Jorge passou na boa na braba. O Japa na cara do goleiro. O Japa! É gol do Cruzeiro. O Japa vai lá pra cima, irmão. O Japa invade o campo. Os dirigentes também. É duelo contra o líder do campeonato. A gente mexeu no lugar certinho. Eu botei o Japa, sacrifiquei um volante. Adiantei ele pra jogar ao lado do Matheus Pereira. E como elemento surpresa, ele aparece ali na direita do ataque do Cruzeiro. Dario Benedetto deixa ele na cara do gol. É a terceira vitória seguida. E essa é maiúscula, hein? Essa é gigante. Diante do líder do campeonato. No último lance, Japa! É o nome da fera. E o cabuloso no Mineirão. É quem manda. E agora tá lá, hein, cara. Será que a gente entrou no G6? Nossa, na sétima, mano. Corinthians saiu. Então a gente ainda tá fora da liberta. Mais a um ponto do terceiro colocado. Olha como tá esse campeonato. A gente deu uma freada no São Paulo. Tamo a nove do líder, hein? Será que ainda dá pra sonhar? Vamos sonhar mais baixo por enquanto. Buscar o objetivo que é chegar aí no G6. De repente o G4, que já dá a vaga direta, né? Não vai ter nem pré-libertadores. Agora a disputa aí pra terceira, segunda divisão, mano. Tá acirradíssima. Próximo jogo, ó. A gente vai encarar um dos times que tão brigando aí contra o rebaixamento. Normalmente, quando é esse tipo de jogo, cês tão ligados. É muito complicado, ó. E já tamo aí conversando com a diretoria. Será o que que o maluco vai falar da gente? Ah, tá chegando o clássico contra o Atlético Mineiro. A gente venceu eles no primeiro turno. A diretoria tá dando uma pressãozinha. Sabe que a gente tem que garantir a vaga na liberta, senão seremos demitidos. Vamos com calma lá, chefia. Rapaziada, no primeiro link da descrição, você tem direito a ter toda essa imersão que cês tão vendo aí. Adquirindo esse super patch pra PES 2021. O mais completo e atualizado é o Goggles Patch. Comprando por esse link, você tem muito mais benefício. Além de ter o patch, ter a opção de adquirir o jogo junto, você tem várias outras coisas. Você pode adquirir a face real 3D pra você jogar o seu Rumo à Estrelata, sua Master League. Você pode adquirir também a instalação remota, caso você não manje nada. Mas lembrando que se você quiser instalar por sua conta, é tranquilo também. Porque tem tutorial de instalação em vídeo e também suporte via WhatsApp. Além de mais meses de novas atualizações, totalmente na faixa, pra quem comprar por esse link. Tamo junto sempre, rapaziada. Tem os option files pros consoles também. E qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Até o próximo episódio, que o cabuloso não pode voltar a perder. A gente tem que emendar essa reta final aí, pra garantir essa vaga na liberta. Tamo junto, virem membro pra ter acesso antecipado agora ao novo episódio. Até a próxima!